Música Entre os dias 21 e 27 de outubro acontece a Semana de Integração Acadêmica da UFRJ, evento que reúne professores, técnicos e estudantes para falar sobre pesquisa e ensino nas universidades. Eu estou aqui com os coordenadores Luiz Neves e Iuda Regina, que vão nos falar um pouco sobre essa semana que está chegando cada vez mais rápido. Luiz, eu gostaria de saber qual a importância da SEAC na projeção acadêmica da UFRJ e, por sinal, também qual a importância do Centro de Letras e Artes nessa semana tão importante. A importância para a SEAC é que é um momento que nós, professores, do Centro de Letras e Artes, junto com os alunos e técnicos, temos para mostrar a nossa produção, essa produção extremamente diversificada e que tem um trabalho vinculado à extensão muito importante. É a projeção da universidade para fora, é a nossa contribuição social. Então, esse é o momento de que os alunos poderão, juntamente, como já coloquei, os graduandos, as especializações, toda a comunidade acadêmica, vem a nossa produção de artes, de letras, de música e arquitetura, que é importantíssimo, considero eu para todos. Obrigado. Muito obrigada. Ilda, como é para você coordenar, tecnicamente, um evento tão grande como a SEAC? Olha, para mim é super prazeroso, porque eu já faço esse serviço já há muitos anos e também contamos com a colaboração de cada professor por unidade do CLA. Ou seja, temos também os coordenadores da Letras, da Música, da EBA e da FAO também, que nos ajuda bastante nessa coordenação. Muito obrigada. Lembrando que a SEAC acontece em todos os campos da UFRJ e está aberta para o público. Para mais informações, acesse seac.ufrj.br. Eu sou Ana Flávia Pilar, do Centro de Letras e Artes da UFRJ, para o TJ UFRJ.